Um estudo mais amplo, ampliado, então a gente estuda também sobre a proteção de dados, inclusive sobre o aspecto sancionatório da lei e de como isso fica no Brasil, porque o aspecto sancionatório foi o último a entrar em vigência na legislação, porque ainda não há um repertório grande sobre essa matéria. No mundo, já não há, é que outros países estão em estágio um pouco mais avançado, porque já havia essa discussão sobre proteção de dados desde a década de 70 em alguns países da Europa, não da forma que é hoje, claro, mas já existia. E aí o que nós temos hoje é mais uma imposição europeia, né? É o que eu ia falar, é um movimento bem da Europa, que se espalhou, é para que tudo é econômico, né? Eu não tenho esse romantismo de achar que vem do intuito de proteção. Não mesmo, é. Eu não tenho mais esse romantismo. Esquece. Então, é tudo sobre aspecto econômico. E a proteção de dados também foi uma reação da Europa com relação à hegemonia dos Estados Unidos, né? Porque as grandes big techs são americanas. São de lá, são de lá. Então, acho que foi uma reação. É claro que é uma reação salutar, no sentido de que precisa mesmo controlar esse mercado, porque praticamente hoje é como se tivesse um estado paralelo, né? Sim. É a tamanha força que elas têm. Elas têm uma força. E a gente assistiu isso recentemente na polêmica do projeto de regulação, que recebeu alcunha errônea de fake news, projeto de lei das fake news, mas não é isso, né? É uma polêmica de regulação. E a gente olhou para... A gente assistiu, está assistindo a força das big techs no movimento delas aí para privilegiar os seus interesses. Sim, mas eles estão na deles. Eles estão certos. Assim, eu não estou falando que eu concordo com eles. Eu estou falando que se eu fosse dono do Facebook, eu ia tentar proteger meus direitos. O que eu acho que é meu direito. Porque o que pode ocorrer é você cercear tanto que, de repente, a rede social passe a não ser mais deles. Então, talvez seja o medo deles. Isso é tudo econômico, é o que você falou, é econômico. Eles estão de olho no dinheiro deles, né? E a gente está de olho na nossa proteção. Mas o que me preocupa? A Europa está em cima disso. Os Estados Unidos também está. O Brasil está. A China não está. Muito pelo contrário, né? É que a China está muito mais à frente, porque é um Estado autoritário. Então. Aí é bem diferente. A China, por exemplo, você pega o TikTok. Gente, o que eles estão pegando de coisa ali, o que eles estão pegando de dados ali e guardando para eles... Mas a atuação do TikTok é fora da China. Sim. Na China não. Na China é só... Existe na China, mas é só coisa institucional, só educativa. Não tem dancinha. Porque o governo tem um controle bastante interno. Não tem dancinha. É um Estado autoritário. É, então. Assim, não autoritário. Não estou dizendo que é uma ditadura, né? Pelo amor de Deus. Sim. Embora seja... Mas que tenha um controle realmente bem... Embora o conceito de ditadura seja bastante maleável, né? Mas é uma composição diferente de conformação estatal à China. Então, não dá para a gente comparar a China com a Rússia também. Se eles estivessem pegando dados da China para eles, o problema é deles. O problema é que eles estão pegando dados do mundo inteiro e pegando para eles e a gente não sabe como vai ser usado. É. Esse é o problema. E foi muito engraçado, porque quando lançou, teve essa polêmica, né? De, ah, não, a China está usando esse aplicativo aí com o viés de guardar informação e tal. Foi, foi. E aí, mesmo assim, deu um boom absurdo. As pessoas praticamente, né? Aí, não sei se entra essa parte aí de privacidade e tudo mais, que a pessoa realmente, ela se expõe, realmente está disposta. Ah, beleza, mas eu não estou fazendo nada demais aqui, então tudo bem. Só que está a sua imagem. Você está colocando, né? Fizeram até um teste outro dia de desbloqueio de celular com uma imagem de alta definição. E desbloqueou. Então, você imagina, você está lá com o TikTok, com os dados que podem ser vazados, assim como outras redes, enfim, e a pessoa realmente soube daquilo e, ok, está tudo bem, não estou fazendo nada demais. Isso daí, para o direito, prejudica a pessoa, por exemplo, o usuário e beneficia de alguma forma a empresa ou não? O criminoso faz isso já, né? Desbloqueia o seu aparelho com foto. Com foto. E também com a tua impressão digital, se você tirar uma foto mostrando a tua impressão digital. É, o crime, ele avança mais rápido. Eles são bons, né? Os caras são bons, né? Mas o que há, o que acontece na sociedade é um espaço de conformação cultural. Por exemplo, na década de 80, começo da década de 90, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, a partir de uma determinação da Constituição, que é de 88. Houve um espaço de adaptação da sociedade que nunca conhecia seus direitos e deveres e que não estava ambientada com esse tipo de universo, digamos. E hoje a gente já tem uma maturidade, podemos dizer que uma maturidade consistente a respeito da defesa do consumidor. Sim. Com relação à protestão de dados, na minha leitura é a mesma coisa. Tem uma conformação cultural. A sociedade, ela precisa desse amadurecimento para entender os seus direitos e obrigações e qualquer interferência na sua vida. Porque assim, na minha época não tinha Facebook, não tinha Instagram. Mal peguei a fase do Orkut. Então, felizmente, eu acho, do meu ponto de vista, eu não tive que lidar com isso. Num momento mais crítico da vida, talvez, que é a adolescência, infância, adolescência e início da fase adulta. É um momento que a gente fica um pouco mais perdido, né? E a gente faz um monte de besteira. Sim. E hoje está sendo gravada essa besteira. Hoje é registrado, né? Não tem problema sério. Eu não tenho registros, pelo menos, fotográficos, histórias. Pra minha época não tem registro nenhum, graças a Deus. Sobre, então, e aí isso muda. Então, assim, eu acho que é esse espaço de conformação cultural que é necessário. E, de novo, aí eu volto no que eu estava dizendo a respeito da reação dos direitos. Também a reação da sociedade hoje, ela tem que ser mais rápida. Então, hoje a gente não tem esse tempo de esperar uma década pra se adaptar, pra olhar, se preocupar com isso. Não, não dá tempo. Porque a gente já é atropelado. E o tempo não retroage, gente, né? Com certeza. É curioso, assim, as pessoas não se atentam pra isso, né, em geral. O tempo, ele só caminha pra frente. Sim. E passa por cima. Eu vou ficar aqui esperando, ah, não, não vou, quero resistir ao tempo. Não existe isso. Ele vai e atropela. Então, hoje o que a gente precisa é ter essa consciência e essa preocupação. Então, não existe nada de graça. A gente tem que se preocupar com a nossa vida, com a nossa intimidade, com a nossa privacidade e como isso pode ser usado. Tanto sob o ponto de vista comercial, econômico, como sob o ponto de vista do Estado. Porque uma coisa é viver num Estado democrático. Isso não é garantia nenhuma. E o Estado democrático ali, o Krenak fala isso. Ele não é uma roupa que você veste e sai usando. Não. Ele depende do esforço. É uma batalha diária pra se manter um Estado democrático. Então, assim, amanhã pode não ser mais um Estado democrático. Sim. E o uso dessas informações, desses dados, numa ditadura ou num Estado autoritário, aí a coisa muda de figura completamente. Totalmente. Completamente. Completamente. É, e aí se a gente viver uma ditadura e sabe o que aconteceu naquele período sem todo esse aparato... Hoje, nossa. Imagina num aparato desse que o Estado, ele tem... O Estado no sentido de qualquer que seja o Estado, né? Inclusive um Estado autoritário, principalmente. Ele tem acesso a tudo isso e pode fazer o que quiser com tudo isso. Sim. Então, essa discussão é bastante importante e as pessoas têm que se atentar pra esse desafio, né? Que foi construído por uma democracia, por uma liberdade que foi construída a custo de sangue, né? O problema é que tá sendo tudo muito rápido. Porque, assim, se você pegar a geração do meu pai, qual foi a grande revolução que teve na geração dele? O carro melhorou. Foi a grande... A grande... Veio a TV a cores, tá? É a grande revolução. Aí pega a minha geração, veio o computador, não tinha, tinha um cérebro eletrônico, né? Aí veio o computador, eu sou desde o Windows 3.11, eu uso o Windows 3.11, né? Aí depois veio o smartphone, agora a inteligência artificial. Então, são revoluções muito grandes que uma geração só tá pegando.